E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos começar a leitura e a tradução de um texto daqui a pouquinho, depois que eu der, boa noite para quem está aqui presente. Aviso para você que está vendo a gravação que há índice na descrição para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. Quem está aqui hoje? Aden Leonardo, sempre presente, Eliane Kanner. A Aden lá de Minas e a Eliane de Vancouver, no Canadá. Está aqui a Adriana Melo também, o Marcos Aurélio. Adriana Melo, já falei, né? Marcos Aurélio de Pernambuco, Angélica Rodrigues chegando também. É isso, gente. Mais uma live, mais uma transmissão ao vivo. Peço para você, por gentileza, à medida que eu for lendo cada trecho, você participa no bate-papo me dizendo o que você não conhecia, o que de mais legal você aprendeu. Chegou aí Polar TV também, sejam todos bem-vindos. Se eu não conseguir dar atenção para você, que você merece, no bate-papo, porque é muita gente chegando daqui a pouquinho, as dúvidas continuam sendo respondidas na sessão de comentários. Té Silva, lá de Guarulhos. Ricardo Luciano Dantas Seste. Sebastião Silva. É muita gente mesmo. Muito obrigado pela presença. Vamos começar com a leitura. Já vou passar aqui para a manchete dessa matéria. O título provisório que eu dei para a live é A Coronavirus Party. Ou seja, um bando de jumento resolveu fazer uma festa. Vê se pode lá no estado de Kentucky. E a gente vai ver o que aconteceu com um dos convidados desta célebre festa. Tá aqui, ó. A group of young adults... Aqui duas pronúncias possíveis. Adults ou então adults. A group of young adults held a coronavirus party in Kentucky to defy orders to socially distance. Now, one of them has coronavirus. Ou seja, um grupo de jovens deu uma festa para homenagear, para desafiar, para desobedecer as ordens de manter o distanciamento social lá no estado de Kentucky. Agora, um dos convidados está com o coronavírus. Um gênio aí com J. É, minha gente. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, vem um cara que consegue, ou um grupo de pessoas, e que consegue cavar ainda mais fundo. Olha só, gente. Vamos ver detalhes. O nosso foco, como sempre, é ampliar o vocabulário, aperfeiçoar a pronúncia, enriquecer os conhecimentos gerais e aprender o que não fazer com esse bando de jumento aí. Vamos lá. Aquele like bacana para quem quer dar uma força para o canal. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva, por favor. E clique no sininho para ativar as notificações. A Isangélica está ali dizendo Ridiculous. Incredible. Está dizendo a Adriana Mello. É impressionante. Chegou o João Paulo. Seja bem-vindo. Até Silva. André Schiavini. O Dair. É muita gente mesmo participando da live hoje. É muito legal. Muito bacana. Muito obrigado pela presença aí. Vamos lá. Parágrafo 1. Agora resolvi numerar os parágrafos para facilitar, inclusive, a busca ali no índice. Vamos lá. At least one person in Kentucky is infected after taking part at a coronas... Oh, de novo. At a coronavirus party with a group of young adults. Governor Andy Beshear said Tuesday. Vou repetir. Não gostei. At least one person in Kentucky is infected after taking part at a coronavirus party with a group of young adults. Governor Andy Beshear Beshear said Tuesday. Pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa lá em Kentucky, está infectada depois de participar de uma festa do coronavírus com um grupo de jovens, jovens adultos. A gente fala jovens, né? Segundo, o governador do estado Andy Beshear disse na terça-feira, agora anteontem. Olha só. A parte dizendo o quê? Bom, essa galerinha da festa se junta a galerinha que lambe privada de banheiro público para desafiar a doença. Olha só. É, gente. Tem isso. Tem isso. É... Muito bem. Take part. Participar. Não existe o verbo to participate? Existe. Take part. É uma expressão ainda mais informal, ainda mais usual. E, como eu já tinha dito lá, adult, adult. Duas pronúncias possíveis para a palavra que significa adulto. Vamos lá. O que vocês aprenderam aí? O que ficou de novidade? Conheciam as duas pronúncias de adult. Adult. Me digam aí, por favor, no bate-papo. The party-goers intentionally got together think they were invincible and purposely defying state guidance to practice social distancing, Bashir said. Os convidados, quem vai à festa é um convidado. Os convidados deliberadamente se reuniram achando que eram invencíveis e, propositalmente, desacataram a orientação do Estado de guardar distanciamento social, de observar o distanciamento social, disse o Bashir, que é o governador lá do Estado de Kentucky. All right. Conheciam a expressão, perdão, a palavra party-goer? Pode ser tanto a pessoa que gosta de festa, que frequenta festas com frequência, frequenta com frequência é bom, né? Mas, enfim, quem vai muito à festa e também quem é o convidado, quem está ali presente é uma festa. E deliberately, atenção à pronúncia, né? A sílaba tônica é a primeira ali, ó. Purposely. 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 Deliberately. Deliberately. Não conheci as duas pronúncias de adult, adult. Está dizendo a adem. Veja, Benedito, chegando também, Cris Desiró, Simone D'Ângelo e agora a Sayane também. All right. Vai estudar mais tarde. Ótimo, Sayane. Tranquilo. Party-goer, a Cris também não conhecia. To defy. Defy é desafiar no sentido de desobedecer, desacatar. E social distancing, distanciamento social. bem direta aí a tradução sem sustos. Parágrafo 3. This is one that makes me mad, the governor said. We have to be much better than that. Essa aí, esse é um caso, this is one, esse é um caso, esse é um exemplo, essa é uma situação que me deixa furioso. Mad aqui não é louco, hein, gente? Mad geralmente é maluco, louco, mas aqui mad no sentido de irritado, nervoso, furibundo. Disse o governador, we have to be much better than that. Ou seja, não pode dar mole assim. Eu queria que vocês me ajudassem a traduzir essa sentença que dá margens aí, dá margem para várias opções. O que vocês acham? Eu diria assim, pelo amor dos meus filhinhos, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, we have to be much better than that. Não dá para dar mole desse jeito, né? Precisamos melhorar. O que vocês acham? Mandem aí sugestões de tradução para essa sentença que, né, proporciona aí várias interpretações possíveis. Mandem aí, por favor. Quero ver o que vocês acham. Enquanto a gente vê o glossário aqui, mad, como eu falei, mad, irritado, nervoso. Está chegando a italiana Tolli. Ótimo. Hello, Ulysses, Nilda Tereza. E o Pedro Luiz Cardoso não conhecia Partygoer. E a Adem brincando lá. I am homegoer. I am homestayer. Boa. Logo agora vai ser imbecil. Boa, Pathy. Pathy já deu uma sugestão boa aí. Logo agora vai ser imbecil? Ao pé da letra fica bom também. Boa, Angélica. Assim não dá. Boa, Robson. Gostei. Somos bem mais que isso. Ótima, Simone. Temos que ser melhores que isso. Está dizendo o Benedito. É, também acho. não dá para ser tão irresponsável assim. Excelente, Té. Olha só, quanta sugestão aí. Muito melhor, muito melhores que as minhas. Não podemos concordar com isso. Ótimo. Chegou o Zé Ronaldo aí, Zé Ronaldo. Que beleza, gente. Vamos lá, vamos seguir. Parágrafo 4. While COVID-19 has been more deadly and severe for people older than 60 and those with underlying health issues in data from China, health officials and leaders around the country have been imploring millennials and other young people to practice social distancing because even people who are infected but without symptoms can transmit it to other people. se por um lado enquanto o COVID-19 tem sido ou é mais letal e grave para as pessoas acima de 60 anos e para aquelas que tem alguma comorbidade underlying health issues ou seja, outros problemas de saúde segundo os dados da China as autoridades de saúde e os líderes em todo o país as autoridades em todo o país vem pedindo encarecidamente vem implorando as pessoas da geração Y e outros jovens que observem o distanciamento social porque até mesmo aquelas pessoas que estão infectadas mas são assintomáticas podem transmiti-lo o COVID-19 a outras pessoas ou a COVID-19 porque é uma doença pode transmitir a doença para outras pessoas ok gente claro best of the best I'm here now chegou o Jonas Pereira a Clea Câmara chegou atrasada mas está aqui country forever está brincando lá Adem porque eu vou falar da pronúncia de country de novo Evidente Long time no see chegou o Antônio Laporta seja bem-vindo Então gente o que ficou aqui de novidade o severe já vimos em outras lives recentes grave um caso grave pacientes em estado grave e underlying é aquilo que está por baixo é a base é o fundamental e aqui está falando de underlying health issues são as outras doenças já pré-existentes sabemos no caso de diabéticos hipertensos quem tem doença respiratória quem está imuno deprimido passando por algum tratamento de câncer a gente tem visto aí no noticiário essas informações que é justamente a isso que os jornalistas aí se referem welcome welcome Ellison I'm new here welcome Wesley 48 não conhecia underlying underlying é isso que está por base que está na base e de novo palavra com duas pronúncias possíveis data e data data e data que significa dados date é que é data data ou data significa informações dados here I am Ulysses welcome Sidney Batista welcome e official além do adjetivo oficial que também existe sem problema nenhum quando usada como substantivo a palavra quer dizer uma autoridade um dirigente um executivo um alto funcionário do governo por exemplo health authorities health officials são as autoridades de saúde alright mais informações post no tecla sap underlying underlying está deitado por baixo é a base é o fundamento é a essência ok country olha lá de novo pronúncia de country quem estava com saudade está aí country e millennial millennial é pessoa alguém da geração Y quem nasceu ali depois da década de 80 se não me engano e se tornou adulto como está aí na definição por volta do ano 2000 é justamente isso geração Y quem é millennial aí levanta a mão eu sou baby boomer olha só que beleza eu sou baby boomer parágrafo 5 in fact recent modeling based on chinese data shows that asymptomatic carriers of the virus may have been responsible for its initial rapid spread there na realidade modelos recentes baseados nos dados da china mostram que os transmissores ou os portadores assintomáticos do vírus podem ter sido responsáveis pela disseminação inicial rápida lá naquele país boomer baby boomer é isso mesmo Diago I am a boomer no pós-guerra houve um baby boom uma explosão na taxa de natalidade e essa explosão foi ali dos final dos anos 40 50 e até o comecinho dos 60 que foi quando eu nasci é isso aí meu querido I am a baby boomer I am a boomer Angélica também a gente aqui se entregando em rede internacional a idade mas tranquilo eu não ligo não estou nem aí claro senhores e senhoras I am a millennial I am a millennial olha lá Adriana também é lá é difícil por causa do sotaque que sotaque asymptomatic carriers não conhecia o Sidney Batista olha lá asymptomatic asymptomatic assintomático que não apresenta sintomas e carrier portador transmissor ou então o vetor alright spread já vimos também várias lives aqui sobre o coronavírus evidentemente spread é a disseminação contágio transmissão etc tem sim Cris dá uma checada agora assim de cabeça eu não lembro não eu acho que a geração X eu acho que a geração X se não me engano quem puder checar aí dá uma olhada pra mim por favor parágrafo 6 isso é importante isso é importante gente ó e o vírus e o vírus parece estar afetando mais jovens nos Estados Unidos do que na China por isso que eu falei que é importante um relatório divulgado na semana passada pelo CDC já vimos aqui aquele órgão de controle de doenças dos Estados Unidos mostrou que até 20% das pessoas hospitalizadas com coronavírus nos Estados Unidos estão entre as idades de 20 e 44 anos é minha gente a coisa tá feia mesmo alright released ó to release pronúncia ali desse S entre vogais tem som de S tá perdida por que Angélica? ah o sotaque americano que eu falo ah ok entendi italiana toli alright tá perdida por que Angélica? não entendeu ali o texto? não entendi por que Angélica está perdida I started listening to you since the beginning alright and momento clube tecla sap vamos lá vamos ver o que que é isso sistema de financiamento coletivo do youtube que é quem processa pagamentos e todas as transações cancelamentos inclusive os membros recebem benefícios exclusivos é só clicar aqui no botãozinho seja membro pra você saber quais são esses benefícios e como você pode fazer pra me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas tá? o conteúdo continuará sendo produzido aqui no canal gratuitamente esses benefícios são conteúdo adicional e eu sou grato e eu sou grato a todo mundo que tá aqui membro ou não membro do clube alright faço agora um agradecimento nominal a todo mundo que me ajuda a levar conteúdo educacional a mais pessoas a mais pessoas novos membros a menos de um mês da Flávia até a Rosângela Rodrigues muito obrigado a todos vocês a pelo menos um mês do Álvaro Pompeia até o Willem dos Santos Oliveira obrigado de dois a cinco meses de dois a cinco meses da Adem Leonardo que tá aqui hoje de novo até o Odair muito obrigado de seis a onze meses um grupo grande olha lá da Adriana Minervino até Sugin Junger nessa primeira página quem tá aqui a Angélica aparece aqui também olha lá a Angélica que tá por aqui hoje o Jonas Pereira também tá aqui nesse grupo quem mais? bastante gente mesmo e na segunda página do Tiago Fontes até Virgínia Lima e a última página o último grupo né mais de um ano os pioneiros aqui no Clube Tecla Sap da Amanda até a Margaria Vieira nessa primeira página um montão de gente bacana aí e na segunda página da Maria Helena Rangel Jordani até Viviane Santos brigadíssimo gente brigadíssimo mesmo do fundo do coração like bacana pra quem chegou depois pra quem esqueceu tá aqui pela primeira vez se inscreva e ative as notificações clicando no sininho alright parágrafo 7 a Angélica tá perdida não tô entendendo tamo aqui ó parágrafo 7 pulei alguma coisa? acho que não né alright a Cris já botou aí todas as gerações obrigado Cris lembrando que essas definições são um tanto arbitrárias viu não há consenso as datas aí podem variar dependendo do da referência que você buscou ah não tá me ouvindo ah problema é aí viu Angélica aqui tá funcionando a turma toda tá acompanhando tenta sair da sala e voltar de novo desligar o computador não é não é daqui não tô vendo aqui o sinal tá tá saindo direitinho vocês tão me ouvindo né confirme aí por favor vamos seguir parágrafo 7 so far the demographic definitely seems to be very different in the United States versus in other countries that saw this hit earlier U.S. Surgeon General Dr. Jerome perdão U.S. Surgeon General Dr. Jerome Adams sat on ABC's today on Monday até agora o perfil demográfico certamente parece ser diferente daquele perdão diferente nos Estados Unidos em relação ao perfil de outros países que receberam esse surto anteriormente quem disse isso disse o chefe da saúde pública nos Estados Unidos o Dr. Jerome Adams num programa de televisão chamado Today na rede de televisão chamada NBC quando? na segunda-feira so far já vimos em outros carnavais até agora até o momento so far e atenção momento susto so far Surgeon General não tem nada a ver com cirurgião e momento queixo caindo queixos caindo Surgeon General é um cargo político ocupado por um militar geralmente um médico claro porque é o cara que é chefe da saúde pública tem essa responsabilidade mas é um cargo político é um cargo indicado pelo presidente dos Estados Unidos aprovado pelo Senado e a pessoa é da área de saúde não é necessariamente cirurgião ok este cidadão inclusive este militar ele é anestesista não é cirurgião tá se quiser mais informações pode pesquisar que vocês vão ver lá a origem do uso da expressão tá mas não tem nada a ver com cirurgião geral existe claro uma especialidade médica chamada chamada cirurgia geral general surgery e quem é formado quem atua nessa área é um general surgeon que é o cirurgião geral que é aquele médico que faz diversos tipos de operação alright o Derico lá chegando de Portugal o Carlos Felipe também não faz sentido por que não hit é dar uma porrada meu amigo hit é bater hit é se o vírus não tá dando uma porrada aí nos países como é que você vai chamar esse troço faz sentido sim hit é uma pancada o Robson tá surpreso lá surprised tá surpreso com essa história do surgeon general e a Adriana tá achando interessante voltou a Angélica espero que esteja tudo em ordem aí chegou a Juliana Juliana lá de Auckland na New Zealand na Nova Zelândia seja bem-vinda e ela vem sempre com a com a família toda lá acho que é a família né deve ser a família toda dela Daniel Pri ou são os amigos não sei não importa vem 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 de grupo é bem-vinda do mesmo jeito ficou claro gente essa explicaçãozinha de surgeon general parágrafo 8 são 12 by the way in New York state more than half of coronavirus cases 53% have been among young people between the ages of 18 and 49 governor Andrew Cuomo said Sunday no estado de Nova York mais da metade dos casos de coronavírus 53% são de jovens entre 18 e 49 anos segundo o governador Andrew Cuomo governador do estado claro afirmou no domingo alright é minha gente pronúncia de case pego no pé sempre hoje não vai ser diferente mas aqui a pegadinha é com o plural o primeiro s tem som de s o segundo s tem som de z cases 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 more than 50% more than half of the cases é assim que é o texto né ops aqui more than half of coronavirus cases olha lá cases bacana né gente perfeiçoar a pronúncia é sempre bom pra você aumentar a probabilidade de se fazer entender esse é o objetivo principal parágrafo 9 california on tuesday reported the first death in the united states of a covid-19 patient younger than 18 and the family of a 12 year old in georgia said sunday she was on a ventilator and fighting for her life in an atlanta hospital a california na terça-feira relatou né ou anunciou primeira morte nos estados unidos de um paciente da covid-19 com menos de 18 anos né menor de idade pra nós aqui nos estados unidos no brasil lá em alguns casos a maioridade é 21 anos né mas enfim primeiro paciente nos estados unidos com menos de 18 anos faleceu na terça-feira na califórnia e a família de uma menina de 12 anos na georgia disse no domingo que ela estava respirando por aparelhos e entre a vida e a morte num hospital lá em atlanta atingir claro sem dúvida boa janaina o que que eu falei aqui a tradução é é simultânea né então às vezes as soluções que eu dou não são as mais indicadas nem são as ideais por isso que eu conto aí com a ajuda de vocês all right between you two and even the difference between you you two and even não entendi Sebastião even é até mesmo né e you two é você também ou não entendi a dúvida o Sidney Batista não conhecia ventilator vamos ver uma definição aqui já Sidney a twelve year old olha lá não tem S no year tá uma menina ou uma criança de 12 anos a twelve year old adjetivos numéricos em inglês não levam S então é five dollar bill a forty story building a twelve year old girl or child adjetivos numéricos mas informações nesse post de tecla sap e ventilator 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 falando mais rápido assim esse T vai embora né ventilator 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 os médicos geralmente chamam de ventilador mesmo que é aquele aparelho respirador pra nós leigos que ajuda que ajuda os pacientes em estado grave a respirarem quem tá com problema pulmonar respiratório enfim e também é ventilador mas ventilador geralmente aqueles sistemas industriais de ventilação aquilo que empurra o ar pra dentro de um galpão de uma fábrica é ventilator também favor não confundir com aquele ventilador doméstico né aquele troço que faz um barulho do caramba esse aí é o fan fan que também é leque tá que é aquela ventoinha lá que você usa pra se abanar quando tá muito calor alright eu sempre errava em relação ao S no year isso né a five year plan um plano de cinco anos esse esse essas construções não levam S a fifty year old man um homem de cinquenta anos tá é comum viu como é que chama Eli Eli cantalice é comum sim usar o if nessa construção com adjetivo up to and even não dá pra confundir Sebastião por que você tá confundindo essas duas coisas que pra mim assim pelo que eu tô lendo aí não tem nada a ver uma coisa com a outra explique melhor aí por favor você vai usar years old quando você vai construir assim I am fifty years old sonada né eu tenho mais de cinquenta mas enfim você entendeu o que eu quis dizer she is twelve years old she is twelve para ali ou então she is she is twelve years old aí sim não é adjetivo ok Angélica ficou clara essa diferença né entre ventilator e fan e fight for one's life eu traduzi como está entre a vida e a morte porque é justamente isso está lutando pela vida né e aqui a pronúncia de Atlanta Atlanta falando rápido principalmente quem é de lá eles não vão pronunciar os t's fica então Atlanta 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 está com dúvida assiste esse vídeo aqui em que eu explico a origem do nome Atlanta Falcons que é o time de futebol americano da cidade de Atlanta que é a capital da Georgia e aí você vai ver lá vários vídeos com vários exemplos vai ver os nativos pronunciando o nome dessa importante cidade lá no estado da Georgia importante cidade americana Parágrafo 10 There are also perdão There also have been concerning reports from France and Italy about young people becoming seriously ill and very seriously ill in the ICUs said Dr. Deborah Birx the White House's coronavirus response coordinator last week coordinator 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 a olha só português a gente não o verbo haver não varia quando ele significa existir então a there also have been todo esse tantão aí vai virar a com h a relatórios preocupantes da França e da Itália sobre jovens ficando gravemente adoecidos e muito gravemente enfermos nas UTIs disse a doutora Deborah Birx que é coordenadora da equipe de resposta de atendimento ao coronavírus na Casa Branca na semana passada disse na semana passada ok gente vão me perguntar e já vou responder a diferença entre ill e sick ill geralmente é o termo mais formal eu diria assim sick é doente ill é enfermo não se usa com tanta frequência mas em essência querem dizer a mesma coisa são palavras sinônimas há outras diferenças de uso tem hora que dá pra usar uma não dá pra usar outra mas são detalhes que não vem ao caso especificamente aqui agora ICU abreviação super comum unidade de terapia intensiva UTI o Henrique lá me agradecendo ele já tá pensando na live número 100 calma que ainda tem um monte cara pra acontecer não sei o que eu vou fazer ainda Henrique muito cedo ainda calma aí mas beleza obrigado obrigado pelas palavras simpáticas aí tô brincando Angélica me agradeceu pela explicação é isso aí gente vamos lá parágrafo 11 o penúltimo there are now more than 52.000 cases of the virus in the United States at least 680 people had died as of Tuesday afternoon dados aqui de terça-feira né os números repito nas nossas lives são secundários embora é claro sejam importantes mas aqui não é um canal de notícias não é aqui que você vai buscar as informações mais recentes aqui é pra aprender inglês tá números então de anteontem existem ou há mais de 52 mil casos do vírus nos Estados Unidos pelo menos 680 pessoas haviam morrido olha lá o past perfect tinham morrido na terça-feira à tarde had died tinham morrido até terça infelizmente o número deve ter aumentado né sabemos que aumentou desde então it makes me ill if there is no lives there are no lives maybe a party é vamos ver né vamos ver isso sick pode ser gíria e aí o sentido é de ser um negócio legal né se tá falando de um de um artista de um cantor tal sick é são várias as acepções aqui eu procuro me concentrar na definição que se encaixa no contexto que a gente tá lendo o texto senão ficaremos aqui um dia inteiro pra explicar todas as acepções possíveis mas é legal quando alguém lembra assim como você Carlos porque né abre os olhos de quem tá por aí pra outras possibilidades também de tradução obrigado 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 as of as of pode ser até quando uma coisa termina ou então quando uma coisa começa uma expressãozinha assim que pode dar confusão mas é isso a partir de ou até as of tuesday até terça-feira no exemplo que a gente viu ali ok o que não conheciam o que ficou de mais interessante aí nesse penúltimo parágrafo vamos agora pro último último trechinho aqui reta final parágrafo 12 parágrafo tô enrolando pra falar parágrafo valeu sebastião obrigado pode ser desde na terça-feira anunciando 39 novos casos no estado pode ser também angélica yes é isso mesmo carlos beleza e a diferença entre announce no sentido de anunciar não confundir com o sentido de fazer publicidade esse announce é divulgar declarar anunciar pra saber como é que fala anunciar fazer publicidade vídeo aqui vai aparecer o card business english parte 2 aproveite e assista também a parte 1 dois vídeos muito legais recomendo e é isso gente acabou a live olha só like pra quem chegou depois pra quem esqueceu ajuda demais aqui o canal se inscreva se você estiver aqui pela primeira vez e ative as notificações clicando no sininho alright brigadíssimo eu deixo aqui o bate-papo pra vocês se despedirem me dizendo o que de mais interessante vocês aprenderam participe por favor thanks a million alright olha só Thiago Silva tô aqui Adem me agradecendo Ricardo Luciano também Jonas Pereira Nunes Mello Odair já falei Vedia Simone Marcos Aurelio Eli como é que eu pronuncio Eli ou Eli deve ser Eli Carlos Felipe Nixon Cavalcante William Solto Angélica Rodrigues Cednilson Munner Juliana Rosa thank you Henrique Oliveira see you see you in April o Diago tá agradecendo lá os PDFs que eu tô liberando esqueci de falar hoje né link na descrição pro PDF pra você acompanhar todo o material didático que eu preparei links você já clica lá já vai direto pro blog já vai direto pros vídeos olha só o Euderico me agradecendo Sidney Batista mesmo chegando atrasado a live foi 10 como sempre valeu querido thank you Eliane good night Simone D'Angelo sim ah tá conversando ah tá conversando lá Simone tá conversando com a Adem a primeira live que assisti aqui não entendi 80% agora entendo 85% olha só que que diferença até já ganhei já ganhei o dia obrigado aí pelo feedback thank you very much this is no words no new words today ah olha só stay safe and healthy good night good night people como faço pra ter o PDF tá na descrição do vídeo Angélica tá na descrição do vídeo a Nil tá dizendo que aprendeu bastante coisa é isso minha gente COVID-19 hitting young people é isso mesmo a mensagem do texto ah é justamente essa viu a Silma resumiu bem ali I never give up a Adem tá conversando lá com a Simone elas se conhecem olha só e vão se reencontrar aqui numa live do TeclaSarp e mundo pequeno é isso gente muito obrigado pela participação de vocês pela presença e a gente se vê na próxima um abração tchau tchau tchau